Boa noite, Uber em Macau é o tema da reportagem especial desta semana. A empresa de transporte alternativo já está a operar em Macau, apesar do governo considerar que se trata de uma atividade ilegal. É um trabalho da jornalista Sandra Loupo e Mendel. Macau é um território pequeno, mas nem por isso com poucos habitantes. A juntar a isso, a cidade recebe milhões de visitantes por ano, o que torna a circulação ainda mais difícil e os abusos de taxistas mais frequentes. Os transportes têm sido um tema sensível para quem reside ou visita a RAEM e as queixas já não são novidade. Mas se era algo novo de que Macau precisava, a Uber chegou ao território e oferece um serviço de transporte alternativo. Está presente em 63 países e funciona através de uma aplicação para telemóvel. Primeiro é preciso fazer o download desta aplicação, depois o registro que pede um e-mail e número de telemóvel e o serviço está pronto a usar. Através do sistema GPS, permita aos utilizadores chamarem um carro até ao local onde se encontram e indicando o destino faz também uma estimativa do preço. O valor é depois debitado num cartão de crédito, previamente indicado na própria aplicação. Para Macau, a tarifa base da Uber é de 16 patacas, sendo depois cobrada ao minuto uma pataca e 80 cêntimos ou seis patacas por cada quilómetro percorrido. Já os táxis regulares cobram uma bandeirada de 17 patacas pelos primeiros 1.600 metros e duas patacas a cada 260 metros da corrida. Recém chegada ao território, o serviço tem dado que falar e não é totalmente desconhecido pelos turistas que estão de passagem. Eu já ouvi, mas nunca usei-o. Talvez no futuro. Você acha que é uma boa coisa, alternativa para a caba? Sim, parece muito bom, muito bom. Talvez no futuro eu vou tentar. De volta à casa, você usou-o ou em algum lugar que você já foi? Sim. O que você acha desse serviço? Bem, eu acho que é um serviço muito útil e não entendo por que não é permitido na China ou na Macau. Onde você é de? Austrália. E você usou de volta à casa? Eu usou de uma vez, sim. O que você acha desse serviço? É tudo bem, sim, tudo bem. Você sabe que ele foi lançado aqui em Macau, você pode usá-la aqui? Ah, ok, sim, é bom, se é possível. Você é capaz de usá-la? Você já usou a normal cab? Eu usou a normal cab, eu estou aqui para o dia, então eu usou a normal cab, eu acho que é. É bom para a local economia. Eu estou aqui para o dia. Eu estou aqui para o dia. Você é o dia antes do dia? É... É... Você acha que estes empruntos 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 empruntos? É... Não é muito difícil. Você acha que estes empruntos 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 empruntos? Você acha que estes empruntos empruntos empruntos? Eu acho que não tem nada que você precisa. É muito bom. Porque tem muita gente que está aqui. Como hoje está aqui, tem muita gente. Você acha que isso é mais fácil? É mais fácil. É mais fácil. Se tem carro, tem tempo mais rápido. Você acha que eu acho que é uma coisa que está chegando? É. 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 Porque ela é um pessoal. No caso dos residentes, a Uber abre novas possibilidades, até porque as necessidades e dificuldades são outras. Eu acho que é uma boa possibilidade, porque cá em Macau é uma dificuldade para arranjar táxis. Mas há questões legais que agora se levantam, portanto este serviço ainda está a ter alguns problemas. Como é que vê isso? Os serviços de táxis que existem atualmente são suficientes para os residentes? Não são suficientes de maneira nenhuma. Aliás, eu posso lhe dizer que às vezes, quando eu tenho que ir ao hospital com o meu filho, vou de táxi, porque é impossível estacionar o carro, e tenho uma dificuldade enorme de arranjar táxi, tanto para lá como para casa. Portanto, como residente, gostaria que o serviço da Uber estivesse legal e pudesse funcionar plenamente em Macau? O mais possível, o mais possível. Conhece a Uber, o serviço da Uber? Sim, já ouvi falar. E está disposta a usá-lo aqui em Macau? Não sei, eu normalmente utilizo transportes públicos, mas em caso de ter uma pressa, uma coisa assim, perfeitamente, sem problemas. O serviço de táxis atual, os táxis regulares, é um bom serviço para os residentes? Depende dos dias, depende das horas, porque a determinadas horas é muito difícil de encontrar um táxi. E quando é percursos curtos, eles também normalmente não querem levar, mas está melhor, mas está melhor do que há uns anos atrás. Mas a Uber é ou não é uma boa notícia para Macau? É mais uma hipótese para nós utilizarmos. Acho que é bom, não é? É bom até criar uma concorrência, não é? Que cria uma concorrência e facilita a população, não é? Mas neste momento há questões legais que se estão a discutir. O que é que pensa disso? Isso já não é. Seria bom ter a Uber em Macau? Eu acho que sim. Eu acho que sim, não é? Presto o melhor serviço, não é? Estamos na avenida do Cornel Mosquita, no exterior das instalações da TDM, e vamos tentar pedir um carro da Uber para nos levar até aos jardins do Oceano. São cerca das duas da tarde e vamos tentar então usar esta nova aplicação. A aplicação deu indicação de que não havia carros disponíveis e neste caso dá a possibilidade de pedir um veículo aceitando tarifas mais altas. Indicado o percurso, é também estimado o valor a pagar. Mas apesar de aceitar pagar mais, os carros da Uber não estavam disponíveis e a aplicação deixou pedido para voltar a tentar em breve. Foi o que fizemos e à segunda tentativa conseguimos um carro. No ecrã do telemóvel é possível saber a matrícula e a marca do veículo e ainda a identidade do condutor. O carro não era preto, como é característica da Uber, mas chegou ao local indicado. Durante a viagem é possível seguir o percurso através da aplicação e o tempo estimado até ao destino pretendido. No final, e de imediato, recebemos por e-mail o recibo eletrónico referente ao serviço prestado. Pedimos ao Uber que nos trouxesse aqui aos Jardins do Oceano. Demorámos cerca de 25 minutos a chegar desde a Avenida do Coronel Mesquita. Estivemos cerca de 7 a 8 minutos à espera de um carro e esta viagem custou 172 patacas. Para comparar, fizemos a viagem do mesmo local de partida até aos Jardins do Oceano, chamando um táxi regular através do telefone. O tempo de espera foi menor e o percurso diferente, já que os táxis podem usar a Ponte Nobre de Carvalho. Quanto ao preço, 65 patacas foi o custo da mesma viagem de Macau à Taipa. Desde o primeiro momento que as autoridades deixaram claro que a Uber não teria facilidades. Dois condutores já foram multados e cada multa no valor de 30 mil patacas por violação do regulamento do trânsito rodoviário. A Uber está a trabalhar em parceria com agências de viagens e, por isso, o ONG Xiu-Chak alertou também que os serviços de turismo terão uma palavra a dizer. Da parte da empresa norte-americana, a interpretação das regras em vigor é outra. A Uber diz que estes veículos estão a operar legalmente e perante as multas coloca a possibilidade de fazer queixa à PSP e também ao Comissariado contra a Corrupção. Para o lançamento do Macau, não só nos confundimos nos nossos próprios alunos internos, nós nos engajamos com alunos locales e alunos locales e alunos locales para nos dar opiniões sobre o status atual da regulação, o status dos que estamos partindo, a estrutura do nosso negócio e como estruturamos cada elemento do nosso negócio para avançar o regime regulatório aqui na Macau. Na verdade, a Uber não tem tido vida fácil em várias partes do mundo e há mesmo países que baniram este serviço. Em Portugal, por exemplo, o Tribunal Civil de Lisboa determinou uma medida cautelar para cancelar o serviço. Em São Paulo, no Brasil, foram várias as manifestações de taxistas contra a Uber, o mesmo acontecendo no Rio de Janeiro. E em Macau, o que dizem os motoristas de táxis sobre a concorrência? Ainda, em que alcunas dos nos sistemas de taxistas de taxistas de taxista de taxistas de taxistas que ofrezorações de taxistas. Em Tino, os negócios e acusados da marcação de taxistas, o carro tem uma parte de taxistas de taxistas que apoia-se na máquina de taxistas de taxistas Não tem nenhum lugar, não tem nenhum lugar. Isso não é possível. Então, eu quero os seus conservadores. Mas, se eles falam sobre eles, não tem um legislador. Mas os nossos avómanos não estão sendo falados. Você sabe que Uber em Paulo não é feita? A Uber chegou a Macau e, como em outras cidades do mundo, não ficou livre de polémicas. Enquanto o governo e a empresa discutem a legalidade deste serviço, o que é facto é que ele já está a funcionar. Com tarifas mais altas ou mais baixas, maior ou menor comodidade do serviço, a escolha ainda é de quem precisa de transporte. O Uber em Macau foi o tema da reportagem especial desta semana. Nós voltaremos na próxima semana com mais uma reportagem alargada. Muito boa noite.